Música Laço de família, segunda-feira, 15 de março Orlando vai buscar Capitu na casa dos pais dela Pascoal tenta impendi-lo de entrar Capitu escuta vozes Orlando empurra a porta Pascoal cai Capitu chega na sala e vê o pai no chão Orlando grita, vamos embora para casa Capitu se enrosca com Orlando, que a empurra Orlando chama Pascoal de velho gagá Ele diz que espera ela em casa E joga as flores em cima de Pascoal Capitu socorre o pai Orlando derruba Bira Quase também derruba Ofélia e Ornofre Orlando diz que se continuar assim Terá que fazer um assassinato em massa Capitu e os amigos acabam Pascoal Ofélia anima Emma Capitu chora Marta e Socorro fazem as contas Para a festa do Severino Pedro passa e não nota a íris Ela vai e olha as fotos da casa que ele comprou Pedro dá carinho ao vilão e Cintia diz que quer salvar o cavalo Cintia alerta Pedro Iris não é mais uma criança, mas uma mulher sensual e veio atrás dessa paixão por você Pedro diz Iris é uma peste e uma peste é sempre uma peste Miguel lembra das palavras de Raquel Cissa entra e pergunta se na folga de Ana ela pode ficar sendo gerente no lugar dela Ivete diz que Helena tem que contar logo a verdade para Miguel Simone se oferece para Orlando Enquanto ele fala mal de Capitu e a família Simone pergunta o que Capitu tem que ela não tem Orlando diz que Capitu tem que voltar para casa Nem que seja pelos cabelos Capitu chora Camila pede para Helena guardar as joias que estão no apartamento dela E Edu dá as chaves do apartamento a Helena Está tudo armado para a festa de Severino Alex vai a casa de Cintia com Ana Cintia convida a família para ir à festa de Severino Ana e Alex resolvem ir Fred brinca com a filha e ignora a Clara Helena vai ao apartamento de Camila Olha alguns brinquedos que seria do neto e chora Capitu chega em casa Simone diz que Orlando está soltando fogo pelas ventas E Capitu diz que ele agrediu seu pai A empregada escuta toda a conversa Bom dia, boa tarde, boa noite Estão gostando desse capítulo da novela de hoje? Se sim, já deixe seu like Se inscreva no canal e ative o sininho Para saber das novas atualizações E assim ajudar o nosso canal Agora continue com o capítulo Juvenal diz que Pedro está louco atrás de Severino Severino treme na paz E surpresa, parabéns pra você Cintia vai buscar Pedro para a festa Helena pensa nas palavras de Pedro E resolve ligar para Miguel Helena pensa nas palavras de Miguel E resolve ligar para ele Chorando, ela pede que ele vá à casa de Camila Pedro chega na festa E Severino já dá explicações com medo do xerife Mas Pedro lhe dá um abraço Orlando surpreende Capitu arrumando suas malas Miguel vai ao encontro de Helena Orlando pergunta a Capitu se está achando que ele é palhaço Capitu e Orlando discutem E diz que ela não a conhece Capitu diz que odeia ele Joga as coisas em cima dele Que tenta agarrá-la Capitu o manda para o inferno Cintia diz que Alexi canta muito bem Socorro se preocupa com Iris Que está com ciúmes de Pedro Helena conversa com Miguel E chama para ir ao quarto Que seria a do neto Todos curtem a festa de Severino Menos Iris Capitu liga para casa E Orlando escuta na extensão Pascoal quer que ela vá imediatamente para casa E diz que Fred a procurou Helena pede que Miguel sente ao lado dela Ela conta toda a verdade Que Pedro é pai de Camila E que por isso ela não aceitou o pedido de casamento Miguel diz que nunca cobrou dela nenhuma explicação E diz que está surpreso Mas que todos os fatos são coerentes Helena diz que só pede compreensão E diz que não se arrepende Pois só quer salvar a vida de sua filha Miguel diz que já sabia Pois Raquel contou toda feliz e inocente Helena fica surpresa O celular de Helena toca Camila achando estranho Que a mãe ainda está no seu apartamento Helena diz que está conversando com Miguel Camila pede para falar com ele E ela pede que Miguel perdoe sua mãe Porque ela o ama